Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um teste novamente em PUBG Lite. Este game que tá bombando aí, né galera? É. Muita gente que sonhava em estar rodando PUBG e por ter um PCzinho um pouquinho mais fraco, talvez conseguia rodar o game, mas não em condições muito legais, uma taxa de quadros muito interessante. Enfim, chegou o PUBG Lite, que facilitou muito isso aí, além de ser de graça também. E tem gráficos bem legais, a jogabilidade é muito idêntica ao próprio PUBG original, vamos dizer assim. E tá show de bola. É verdade. No vídeo de hoje a gente vai ver um teste com processador dual-core, são dois núcleos e duas threads. Não me diga! E de quem eu tô falando aqui, galera? O Pentium G620. Vou pegar que nem aqui nas apresentações da Intel e AMD aqui, ó. I'm sure I run this kind of world. Pentium de segunda geração, de socket LGA-1155. São dois núcleos e dois threads, tá? Dois núcleos físicos aqui, que rodam a 2.6 GHz em frequência básica. E a frequência turbo boost é... não tem frequência turbo boost. É isso aí, é 2.6 GHz, dois núcleos e acabou. É isso aí que a gente vai ter, certo? Alinhado com ele, na parte gráfica, galera, eu vou trazer aqui a RX 570 da MSI Armor aqui, pra ficar tranquilo a questão gráfica rodando PUBG Lite e a gente vê o stress máximo desse Pentiumzinho aqui, tá? E se ele vai conseguir aguentar o PUBG Lite ou não. Junto com isso aí, a gente vai estar usando 8 GB de Honda DR3, 1333 MHz, um dual-channel de 2x4 GB, certo? Só pra gente recapitular aqui e relembrar, galera, os requisitos mínimos do PUBG Lite são o seguinte, é um processador Core i3, 2.4 GHz, tá dizendo ali, 4 GB de memória RAM, muito bem. Intel HD Graphics 4000, de parte de gráfica, GPU. Então, com isso a gente sabe que é um i3 de quarta geração, que é necessário como requisito mínimo, mínimo. Agora, recomendados, é um Intel Core i5, tá? De 2.8 GHz ali. Não sei agora se seria também um i5 de quarta geração, né? 8 GB de RAM e uma GeForce GTX 660 ou se não uma AMD Radeon HD 7870, tá? Então, sem mais enrolação, vamos passar pra bancada ali, vamos espetar aqui, instalar o Pentiumzinho e fazer o teste, vamos lá. Olha, a placa-mãe que a gente vai estar usando é essa da Gigabyte aqui, GH61MS1, tá? É a placa-mãe daquele kit do PC de R$995, tem uns 8 GB aqui que vieram também. E aqui eu tenho o i5-2310 instalado no momento, tá? A gente vai fazer a substituição aqui, pra mim terminar de montar tudo e, enfim, ligar o sistema e começar o teste, beleza? Bora! A gente vai fazer o teste, beleza? Ok, feita a montagem, vamos rapidamente ver aqui o CPU-Z. Intel Pentium G620, Sanjubrad, TDP de 65W, 32nm da tecnologia, litrografia. Fazendo um bench aqui, ó, benchmarkzinho rápido do CPU-Z. Apontou 500 pontos no multi-thread e 256 no single-thread. Perdeu pro Core 2 Duo, 8500 com clock de 3.16 GHz, né? É, com clockzinho mais alto. Até que a diferença foi, não foi tanto assim, né? Em memória a gente tem uns 8 GB, em dual channel e a placa-mãe aqui da Gigabyte. Muito bem! Muito bem! Pub de Lite aberto, estamos aqui em Full HD e qualidade muito baixa, tá, galera? Adiantei aqui já pra caindo aqui no mapa, né? Vou ficar sobrevoando tudo ali com o avião. A gente tá vendo as primeiras informações de CPU, o Pentiumzinho, coitadinho. Tá em 96% de uso, já aqui caindo no mapa, tá? 44 graus, tá com cooler box Intel, padrãozinho mesmo. E o clockzinho ali, 2594 MHz, arredondando ali 2.6, né? Que é a frequência base dele. O uso de memória RAM aqui tá em 3.8 GB. E a placa de vídeo aí, 98%, 24%, 25%, variando bastante a porcentagem de uso da EX570, né? Aqui o trabalho pra ela tá bem fácil aqui no Pub de Lite, na qualidade muito baixa, em Full HD. Então aqui, galera, eu comecei a contar, a partir do momento que eu caí no chão, comecei a contar as médias, tá? A média e o 1% Low também. Onde o 1% Low tá em 14 FPS e em média 72 até o momento. O uso de memória de vídeo tá em 1 GB, ó. Tô achando até a torcida surpresa com essa quantidade de uso aí. Mas tudo bem, tá tranquilo também. Tem 4 GB disponíveis aqui na EX570. Então tá bem tranquilo mesmo, né? Ó, o CPU em 98%, 96% de uso. Mas ainda assim, tá batendo 67 FPS, a média 72 até agora. Não dá pra dizer que não é jogável, né, galera? Nesse ponto ainda tá bem tranquilo, certo? E eu lembro a vocês de uma questão também, galera. A gente tá gravando aqui, capturando a tela com o aplicativo do Radeon Relive, tá? E isso aí também utiliza processador. Utiliza tanto a placa de vídeo, mas também utiliza processador, certo? Vamos jogar mais um pouquinho aqui e depois eu vou desativar aqui o recurso. E a gente passa pro monitor, tá? Que eu tô capturando das duas maneiras pra gente ver o impacto que vai ter no FPS aqui, tá? Né, já caiu pra 69, 1% do low 17, aumentou agora pra 18. Ó, aqui a gente teve uma queda forte, bateu 100% aqui, ó. Aqui bateu o gargalo. Tivemos o gargalo ali, bateu 100% de uso do Pentiumzinho, coitadinho. 3.8 GB ainda utilizando de RAM. Mas assim, tá jogável, né, galera? Tá jogável. Pra quem tem um processador dual-core aí, vai conseguir rodar o game aí sem muitos problemas, né? Tendo uma plaquinha de vídeo aí, se a parte gráfica der conta, até dá pra se aventurar aqui no game com esse dual-corezinho aí, né? Lembrando que ele não tem 4 threads, né, galera? É só 2 núcleos mesmo, né? Muito bem, show de bola. Quem imaginaria tá rodando um PUBG aí com dual-core, né? Pô, bem bacana. Lembro também, né, galera, que não vou tá recomendando a vocês, não tô dizendo, ah, comprem esse processador, vão lá. Pesquisem ele pra comprar, porque vale a pena investir pra... Não, né? Não, isso é pra quem tem um processador desse e não sabia se dava pra jogar ou não, a gente consegue ver, tá? E olha só, eu já... Vocês viram que a gente mudou aqui? A gente passou pra tela o monitor mesmo? E olha só o FPS como é que tá agora, tá? Eu parei de gravar, capturar a tela. Ó, aqui deu um stuttering brabo aqui, né? Mas olha só, a gente teve uma mudança considerável no FPS. 99, aliviou pro processador. 98, ainda tá dando uns stutterzinhos aí. Poderia até ser pior a condição se tivesse gravando nesse caso aqui, né? Mas muito bem. 88 FPS, a média de 75. Mais uma vez 100% de novo no pente, 100%. Coitado aí, ó. Abriu um pouco mais o mapa, com mais prédios olhando aqui de cima. Aí ele bateu 100% diretaço aqui, né? Sentiu a força. Ó, a gente pode ver ali no gráfico também, do frame time, né? Os milissegundos ali como teve uma variação bem maior, né? Quase que deu um ataque cardíaco no pente aqui. Muito bem, galera. Agora vamos travar 60 FPS aqui, pra ver como é que fica ali, a estabilidade. Quando a gente deixa destravado, vai pra casa dos 80, né? Então a gente poderia melhorar o uso do pente aí, né? Ó, vai pra 63% de uso. Quando a gente trava 60 quadros, né? Fica mais interessante nessa questão. Fica bem mais fácil o serviço pra ele, né? Bem bacana. Ó, ficou bem viável isso aqui. Agora eu vou começar a capturar a tela de novo pra gente ver se vai manter os 60. Aí, galera. Olha só. Gravando. Tão vendo ali que não tá batendo 60, 58 e tal. Então, só pra gente ter melhor essa ideia de que com a captura no software aqui da RX 570, o Relive da AMD, a gente também perde o desempenho no processador, né? Certo? Mas ainda assim, ficaria legal, né? Ó, pra finalizar aí, ó. Já podemos dar um abate no cara ali. Show de bola, né? Certo, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Achei que foi bem interessante a questão do travamento em 60 FPS, né? Pra quem tem um processadorzinho aí dual core, a gente conseguiu ver que travando o FPS fica bem mais viável. Baixou consideravelmente o uso do processador. E acaba deixando bem mais estável a jogabilidade. E o frame time também, né, galera? Lembra vocês e ressalto, não digo o quê? Não tô colocando esse processador como uma opção pra vocês comprarem, tá? E sim pra gente tirar a dúvida por pura curiosidade, um teste de curiosidade, pra gente ver como é que fica de fato um dual core rodando aqui o PUBG Lite. Eu tinha minhas dúvidas se conseguiria encarar, né? Mas a gente viu que menos dos requisitos mínimos que o jogo pede, né? Que seria um processador 2 barra 4. A gente conseguiu com 2 barra 2 ter uma boa taxa de FPS, né? Claro que com o auxílio da RX 570 também, né? Quem tiver uma GPU inferior, vai ter quadros inferiores nessa questão ali também, tá, galera? Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal também. Temos vídeo de todos os dias. É isso aí, galera. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.